E Andy McNally. Vocês têm o direito de calar a boca, têm o direito de manterem a calma e o direito de tirarem as algemas do jeito que vocês souberem. O primeiro novato que tirar as algemas bebe de graça. Todo o restante, paga. Preparados? Tem suas marcas. Atenção, mantem fé. Ei, não é justo. Não pode deslinar assim. Steve, Steve, acabei de lembrar que meu irmão tem uma chave extra. Me dê ela. Se sabe colocar, então pode tirá-la. De costas rápidas. Vamos lá, vamos tentar. Rápido. Vamos. Façam duplas. O que é que está acontecendo aqui, hein, Pack? Eu não fiz nada. Inacreditável, senhoras e senhores. Conheçam os novatos da 15ª divisão. Me dá outra cerveja? A conta desse bar vai me custar uma fortuna. Eu sei, o seu salário inteiro. Andy, você foi roubada. É pela trapaceira. Arroubou a trapaceira. Ele disse do jeito que nós sabíamos, então, tanto faz. Olha, eu amo muito esse trabalho, sabe? É engraçado, mas eu adoro esses caras. Muito mesmo. Você nem os conhece. Não importa. Somos irmãos. Estou com você, irmão. Irmãs. Irmãs, é justo. Que tal, policiais? Ah, isso, policiais. Policiais. Que tal, policiais? tiens. Transcrição e Legendas Pedro Negri